Música 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 Espero que não tenha nenhum carro com a mesma cor do meu aqui Caralho velho, olha lá, o cara copia mesmo Puta que pariu Toda corrida é isso Tá carente Gabriel Toda corrida é isso Vocês fazem é de propósito, porque toda vez é a mesma cor Não, peraí, deixa eu me identificar Aqui velho Música É claro, tem que fazer A rodinha ali Meu Deus, ainda vou nessa cal Caldota Música Caralho, esse risco é muito amador Tem que passar ali Eita Prelo, mas não é fácil não Vou jogar pra fora Ih É difícil Tem que mandar um skateiro aqui Fazer um skate perfeito aí Ele tem que mandar sair rapidão Eu peguei, peguei amanhã já hein Vou jogar por fora Tem que passar aqui ó Uma ova depois Mas eu tava tentando passar por baixo Não é por baixo não né Não Em cima pô, faz o skate e cai do lado aí Tá, depois que passa o amarelo, vai pra onde? Moço Moço, passa o primeiro Eu passei Aí, faz a rampa aí agora Faz o azul, quebra a velocidade Meu Deus Tá vendo que são dois azuis né Tu tem que sair de um azul pro outro azul Pra vir pro lado de cá Não vai muito forte, senão tu tem que voltar tudo Não pô, tem que descer no outro azul ali Subir é ok Não, tem que descer Vai nele e desce pro lado de cá, entendeu? Você vai usar ele pra descer pro lado de cá É mais fácil que esse primeiro aí Tá, tá Só não vai muito forte Vai controlando a velocidade tu consegue Aí pô, aí sim Aí tu quer ganhar E você não entendeu Gabriel, o que que tu achou do Arkane? Porra mano, ele pra caralho velho Não entendi porra nenhuma Eu sou muito leigo Eu não assisti a segunda parte ainda velho Ué, que segunda parte pô? A do Jayce Tu só assiste então os três primeiros episódios? Eu assisti quatro Ah, então tu já começou a ver a segunda parte É, não assisti ainda tudo É a moleque de vila Cara Aquele redutor tá ali pra quê? Porque ele não me reduz não, essa bosta Não é muito bom né Meu carro cai, meu carro cai Meu carro cai de todo jeito Menos do jeito certo Tem que cair Tu tá tentando passar qual é a parte mesmo? Aí Gabriel Vamos lá depois do começo Fala Valeu Aqui pra tu otário Lá vem Pá, cai bem em cima de mim, olha Lá vem a pantera cor-de-rosa Iuhuuu Ele é da pantera Caramba, cara Só tem imperativo velho Só tem imperativo Pra fazer um minigame aqui, ó Só tem que ficar numa ponta aí Meu Deus do céu Quem sobreviver por último Ganha Bate bate É, porra Ficou judôzinho, tá ligado? E quem sobreviver por último ganha Caramba, aqui no carro Meu desliza sempre Iuhuuu Nossa, lá, lá, sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Meu Deus Ele já tinha deixado na cara Ele só faz o gol O Alisson fala, fala, fala e tá aqui Alisson, quer ganhar? Fala, porra Ele ainda tá na frente de todo mundo Ainda, velho Porra, o Mauro tá trolando, velho Ué, Mauro, porra Que pariu, moleque é foda Quase cheguei Cheguei lá beirando no checkpoint Tem que imbicar a frente aqui? Tem Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Puxa, o meu não passou Ah, porra Vamo cair, vamo cair Cair não E aí, tem que fazer o que que eu tenho? Porra, tem que imbicar Tem que imbicar Não, depois dá pra rampa aqui Rame aí, porra Tchau Burraão, hein, burraão Eu vai bater, porra Tá, porra, passei Passei direto Mentira que o meu não pegou o checkpoint É verdade Pô, isso aí é chato, hein, velho Melzinho na chupeta Melzinho na chupeta? Ó, o Gabriel partiu O Gabriel é roubado, pô Aí, se eu passo, é meuzinho na chupeta O Gabriel não conta, não Filha da mãe, velho Olha esse cara, velho Como é que pode, velho Agora a gente não tem velocidade pra chegar lá E aí, pô Confia Caraca, eu passei do lado, Isaac O que que tu quer rodando aí, Gabriel? Caralho, eu passei também, velho Caralho Droga, velho Ah, tô inacreditável, velho A forma que eu passei ele no checkpoint Eu tô inacreditável Tô incrédulo Incredible Ah, berei Não Mentira Agora eu peguei É fácil, pô É verdade Aí é bom, hein Peguei na última vez Agora eu tenho que assentar bem no buraquinho ali, velho Bem no brioco Chatão Brioco do Alice Ah, isso é fácil de ficar em grande, pô Porra, eu te ajudei, hein, viado Segura, porra Caralho, o cara nem segura, velho Calma aí que eu vou te ajudar aí Aí eu droga Emburrão, emburrão Caralho Moleque Cadê eu tô? De cabeça pra baixo, não tô entendendo nada Caraca, agora eu não consigo mais não Beleza Tá aqui Aí tem que pular pro amarelo, né É porque os cara aqui são fodas, os cara passam e não falam não, eles estão jogando sozinhos Acabou Um close Cara, eu perdi porque eu caí na última Que ódio Eu queria ganhar esse aqui ainda, pô A gente ficou te esperando lá, monto Passei tanto ódio Passei 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 primeiro da crocô de lajei lá, a gente mó esperando ele Esperando, brincando de goluzinho lá Eu ainda queria ganhar, Alice Porra Não sabia que você estava lá, pô Não sabia não, né Passei Oxe, olha ele parado aqui Uma hora depois Ave Maria Caraca, velho Por que que o cara fez esse zig-zag idiota aqui, velho? E aí o bicho é... Não, não deu não Faltava oito segundos quando eu acabei TTT 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 TTT